Prova já, PDL 22, fora confisco. Olá pessoal, mais uma vez nós estamos na Avenida Paulista, participando de uma grande manifestação com os estudantes, com os movimentos populares, movimentos sociais, em defesa da democracia, também em defesa do Estado Democrático de Direito, contra as desigualdades sociais e econômicas. E nós estamos pautando aqui o movimento dos aposentados e pensionistas, revelando e denunciando para toda a população o confisco que foi imposto pelo Dória aos aposentados e pensionistas. Porque a defesa da democracia pressupõe também a defesa dos idosos, dos aposentados, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então nós estamos trazendo para as ruas aqui a luta dos aposentados e pensionistas. E eu estou aqui com o vereador Celso Gianazzi, com a professora Luciane Cavalcante. Estamos aqui ocupando as ruas em defesa da democracia. Não existe democracia sem justiça aos aposentados, aos pensionistas, sem tratar com dignidade e respeito os nossos idosos. Estamos aqui para dizer basta de confisco. É ilegal, é imoral e não vamos descansar nem um minuto enquanto esse confisco absurdo, covarde, cruel, perverso não for revogado. E fazer justiça para os aposentados é parte desse projeto de país e de estado que a gente quer construir. Vamos juntos, vamos lutar. Não ao confisco. Aprova já o PDL 22. Estamos na Avenida Paulista, iniciado, lotado, muitos estudantes, profissionais de educação, a população em geral. Nós estamos na rua para fazer a defesa dos aposentados e pensionistas que foram sacrificados aqui no governo Dória, no governo Ricardo Nunes, aqui na cidade de São Paulo. O confisco de aposentadorias e pensões dessas pessoas tirando o salário, tirando o alimento, tirando a dignidade dessas pessoas. Não há possibilidade alguma de democracia no estado onde você tira o básico da pessoa se alimentar, da pessoa se locomover, da pessoa sobreviver, da pessoa ter liberdade. Então é disso que as pessoas estão na rua lutando por liberdade, lutando pelo estado democrático de direitos, que as leis sejam seguidas, que as urnas sejam respeitadas, que a vontade do povo seja respeitável. E para que haja justiça, é preciso que haja a revogação do confisco de aposentadorias e pensões. Prova já, PDL 22, fora confisco.